Já o cabeça de lista da RENAM, o Manuel de Araújo, que foi obrigado a usar motorizado até a localidade de Xerimane, devido às péssimas condições de transabilidade, onde até viaturas com tração a quatro rodas enfrentam dificuldades, voltou a fazer críticas da atual governação como forma de pedir voto. Desde aquele ano, 1975, o que é que a frente do Prelimo trouxe aqui para Xerimane? Trouxe alguma coisa? Ainda ontem, este é um recado para o presidente Nussi. Eu quero convidar o presidente Nussi para vir aqui para Xerimane, ver o sofrimento que vocês têm. Alguma vez o presidente Nussi chegou aqui a Xerimane? Alguma vez o governador chegou aqui? Alguma vez o presidente Nussi chegou aqui? Vocês não são os amicários? São ou não são? São ou não são? Sofrer ou não sofrer? Convido eles para virem para aqui, para verem o vosso sofrimento, verem a água que vocês bebem, verem a estrada que vocês usam, verem o tipo de escolas, o tipo de falta de carteiras e falta de cadeiras. Estamos juntos? Ontem entrou dinheiro da Anadarco. E o presidente Nussi falou muitas coisas. Querem roubar esse dinheiro também, como roubaram nas dívidas ocultas. Moçambique é pobre? Então eu desafio o presidente Nussi para trazer aquele dinheiro que recebeu da Anadarco para vir por uma estrada aqui, Xerimane. Obrigado! Obrigado. Obrigado.